A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Na tarde desta quinta-feira, alunos da unidade de TAPES da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul realizaram na Escola Patrício o plantio de mudas de plantas e árvores dentro do projeto de paisagismo na escola. A atividade tem como objetivo a interação dos alunos e professores do curso de gestão ambiental da unidade com alunos e professores da escola estadual. Então, através do paisagismo, a gente evita que as pessoas deixem certos resíduos nas propriedades e assim a gente consegue embelezar as escolas, trazer o bem-estar que as plantas fornecem para as pessoas e já faz o controle do mosquito também. Nesse projeto tem professores e parte da comunidade. E eles fizeram todo um levantamento de tipos de predadores de mosquito. E eles ficaram impressionados pela quantidade de predadores naturais do mosquito e como ele pode ser controlado. Então, na realidade, o mosquito hoje é um problema antrópico, ou seja, é um homem que deixa algumas vasilhas com água e isso prolifera o mosquito. E no segundo momento, a gente está indo, elegemos algumas escolas para começar a instalar o paisagismo. Então, o Patrício é a nossa primeira escola e hoje nós estamos trabalhando, trazendo o benefício do paisagismo. Então, tem todo um lado de beleza, de aumento de qualidade de vida nas nossas instituições de ensino e tem um lado didático que as crianças passam a vivenciar e acompanhar todo o processo de desenvolvimento dessas plantas. E tendo a escola como exemplo, elas vão fazer também em suas casas. O Patrício tem vários professores que já se engajaram nesta atividade e também nós vamos ter um dos pioneiros em trabalhar com a coleta de água de chuva. Eles já têm uma estrutura montada de calhas e é só montar agora a questão da caixa d'água que vai auxiliar na lavagem das calçadas e irrigação das plantas.